Ok, TV Fama tá de volta, agora 21h10min e a Mária Alexandre tem outro segredo pra revelar no Luciana By Night. Mária Alexandre é a convidada de Luciana Gimenez, do Luciana By Night, que vai ao ar hoje. Bom, o que será que vai rolar? Foi por essa razão que a gente veio conferir tudo de perto. Ela é atriz, modelo, gata e chegou aos 40 anos com uma beleza enorme, dá inveja. Vem pra cá, Mária Alexandre! E a apresentadora nos contou o que prepara para a Mária Alexandre. Tem muita polêmica, muita coisa pra falar com a Mária? Ah, tem. Ela é uma mulher que sempre tem muita coisa pra falar. É muito querida, né? Ela declarou que não quer mais falar do Fábio Júnior, que é coisa do passado. Você acha que ela não vai falar? Vai falar, né? Você vai perguntar com algum jeitinho? Fala um pouquinho, mas não quer falar também muito no Fábio. Tem tantas outras coisas pra falar, né? Eu quero viver minha vida, ser feliz, porque o momento é esse. Já a Mari nos falou da expectativa para o programa? Presta-se a participar do Luciana By Night. Mária Alexandre vai falar sobre tudo, todos os assuntos, todas as polêmicas, não polêmicas. Quase tudo. Quase tudo. Vou falar algumas coisas, né? O que pode falar, eu falo, né? É lógico. Há 13 anos. Morria de vergonha, né? Eu já tinha, tipo, bundão, colchão, era tudoão, entendeu? Um grande feitão. Assunto proibido, se tiver, a gente já adianta pra Luciana. Luciana já pergunta. Claro, claro. Não, vou tentar fazer um programa bem descontraído, bem bacana. E, como sempre, o que eu puder falar, vou falar. E eu sou bem assim, acho que eu começo a falar e não paro mais, né, Cris? Eu quero viver minha vida, ser feliz, porque o momento é esse. Claro. Você sabe, né? O povo na rua fala muito. Fala tudo, né? A gente gosta, a Luciana gosta. Eu sei, todo mundo adora, mas depois não é legal, né? Depois vira aquela polêmica danada, sabe como é que é? Luciana By Night. Hoje, 11 da noite. Luciana By Night.